HAPPY QUEM VIDA Ora bem, então seja bem-vindo Hugo Ramos Hugo Como é que vocês estão? O homem com a voz da rádio Tem voz de rádio? Também tem Tem uma voz de voz da minha O Antônio é que está um bocadinho baixinho hoje o som Não estou a perceber o que é que se passa com isto Também estás com o micro lá no baixo Olha, tens de ligar o teu microfone que é a minha mesa de mistura A configuração que cai-me mix Olha, isso até parece mal Liga o teu microfone à minha mesa Famularás 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 Realmente Muito bom Muito bom Hugo, conheças todas É assim Mas já, Antônio Esse micro, não sei o que é que se passa Não sei onde é que usaste o micro Não sei para que é que Que te pagámos Pá, tens de investir aí Num setup Ele está a tentar falar Mas não está Ninguém está a ouvir agora Agora sim Agora ficou tudo Tudo no chão Agora Estou-me a ouvir bem agora? Ah, agora parece que está melhor Está um bocadinho melhor Está um bocadinho melhor Ah, pronto, está bem Tem que comer de falar alto Está igual Tem que comer de falar alto Está-te-me a pegar ele Pois, ele está a sossegar Porque já sabe que não vem logo Um puta de uma vassourada Por ali abaixo Cadê anda lá Exatamente Espera-te aí Que não são horas Minha lives Então O que é que nos trazes Esta noite? Ora, o que é que eu trago? Trago gráficos Trago sempre os gráficos É sempre a mesma coisa É Mas é isso Vamos lá ver Qual é O sentimento aí No mercado Bora lá Força aí Ora bem Então O que é que temos aqui? Eu hoje Em vez de começar Pelo Price of Time Model Vou comentar aqui Pelo menos uma boa notícia Não é? Já passamos novamente Os 2 trilhões O total market cap Da Bitcoin e das outras E Portanto Este gráfico Basicamente Diz-me que estamos Bem lançados Existe aqui Uma possibilidade De haver um Third range boundary Que vocês já Mais ou menos Sabem o que é Portanto Nós estamos em caminho Para fazer aqui Neste nível Eu vou fazer aqui Um zoom Um bocadinho Aqui nesta linha vermelha Há uma possibilidade De fazermos aqui Um pequeno retracement Um third range boundary Portanto No total market cap Mas por enquanto Vamos bem lançados Eu tinha dito Que isto mais ou menos Até aos 2 trilhões Já era fácil A partir daqui Já era mais complicado Está-se a verificar Um bocadinho Essa situação Já está mais difícil De subir E já há aqui Um retracement Portanto A última vela A última vela Do total market cap Já é vermelha E já estamos aqui Com um pequeno retracement Porque já entramos Na zona da resistência Que é esta zona Aqui se isenta Portanto Agora temos que ver Onde é que isto vai Temos que ver Principalmente a Bitcoin Porque a Bitcoin É que arrasta tudo atrás E portanto Se a Bitcoin Agora fizer um pequeno retracement Que eu por acaso Estou à espera É provável Que o market cap Faça também Um pequeno retracement Na sua globalidade E que leve muitas Outras moedas atrás Portanto Vamos ver Agora Relativamente ao price O time model Continuamos on track Portanto Continua tudo Dentro do normalidade Por enquanto Ainda estamos Dentro do retângulo Temos 5 semanas No verde Se bem que a primeira semana Só ficou verde No domingo Praticamente Umas horas Antes do fecho semanal Tivemos a semana Quase toda no vermelho Mas pronto Esta primeira semana Que aqui está Ficou verde Logo Umas 4 horas Ou 5 horas Antes do fecho semanal E portanto Já conta para a semana Foi quando começou O reversal Do price action Aos 28.8 E agora estamos Novamente acima Da Simple moving average Dos 20 períodos E eu a dar para o inglês Como sempre E portanto Mas isto Atenção Porque o price O time model É um gráfico log E portanto Eu só uso log Em gráficos Que têm basicamente O historial todo Da bitcoin São períodos Muito grandes 10 anos E portanto Aí prefiro usar o log Para ter acesso A toda a informação No mesmo ecrã Se bem que a minha Preferência Quando analiso Semanalmente Ou diário Ou 4 horas É basicamente Em linear Aqui no log Obviamente Já tinha passado Mais 7 para cima Da linha verde A simple moving average Dos 20 períodos Das 20 semanas Neste caso E o RSI Também está bastante bom Se vocês se lembram Uma das primeiras vezes Que eu vim aqui Ao Hard4Café Estávamos mais ou menos Neste ponto Cá em baixo E já tinha o círculo amarelo E estava a dizer Que já tínhamos passado Para baixo Da linha laranja Atracejado Que era o nível Do RSI Que nós atingimos Quando fizemos A 75% de correção Ao meio do ciclo De 2013 E portanto Em comparativamente Ao ciclo de 2013 Já estávamos um bocado Excedidos para baixo Neste nível Do RSI Mas entretanto Como podem ver O RSI já voltou Para cima Já passou a linha laranja E já está fora do círculo Até portanto Neste momento Estamos bem lançados Relativamente A bitcoin Aqui neste caso Depois A dominância Desceu um bocado Ontem Mas hoje já voltou a subir Já estamos novamente Nos 44% De dominância A bitcoin E eu acredito Que vai ser Um bocadinho difícil Continuarmos a descer Mas Aqui neste caso Se a bitcoin Agora fizer Um reversal Do price action É possível Que haja um bocadinho De perda de dominância Também Porque o Ethereum Ainda não subiu A acompanhar a bitcoin Nestes últimos dois dias Tem-se mantido Nos 3200 dólares 3100 dólares E portanto É provável Que o Ethereum Vá subir um bocado Para acompanhar Aqui a corrida Da bitcoin Que tem sido Fantástica Nos últimos dias Portanto Vamos ver Como é que a coisa Corre Mas eu duvido Que a bitcoin Vá descer Muito mais Na dominância Do que os 40% Como já teve Portanto Entre os 40% Entre os 40% E os 50% Ela vai sempre ser Vai lá O bottom Da dominância Da bitcoin Vai sempre andar Entre os 40% E os 50% Quando não passa Daí para cima Obviamente E tem aqueles lançamentos Já malucos Em que vai para os Também nos vídeos Tenho vindo a dizer Que há 3 Havia 3 itens Para mim Que eram essenciais Ou pelo menos Dois deles Eram essenciais Verificarem-se Para que eu possa dizer Que isto não é Um dead cat bounce Ou 1 to 4 candle correction Do indicador MRI Quais são esses pontos? O primeiro ponto E daí Lá está que eu comecei Na sexta-feira Antes do fecho semanal Anterior A dizer que esta Quarta vela Portanto Vocês estão a ver aqui O MRI Fiz o zoom Um bocadinho para baixo Assim Vocês estão a ver aqui A primeira vela do reversal Na semanal Tem um Número 1 a verde E portanto O MRI começou aqui A contagem Quando fez a inversão E a vela Fechou acima Das 3 velas anteriores Ou 4 velas 3 velas anteriores Passou a fazer Uma resposta A contagem do MRI E começou Com o número 1 verde E manteve-se Até ao 4 E eu Nesta semana Ainda na sexta-feira Antes de fechar Esta vela Disse às pessoas Se esta vela Fechar a verde Mais ou menos Entre os 46 e meio Os 47 mil Foi o que eu comecei Por dizer É um dos primeiros Items que eu quero ver Acontecer Daquela lista De 3 Que eu disse Que eram essenciais Pelo menos 2 Para que isto Não fosse considerado Um dead cat bounce Isto porquê? Porque uma das regras Do MRI É que quando existe Um trend muito forte E chegamos a uma contagem De reversão Por exemplo 9 no vermelho Neste caso não chegamos Só chegamos até ao 4 aqui Mas tivemos um 9 no vermelho Aqui atrás E portanto eu disse Uma das regras é Que quando o trend É muito forte Muitas vezes Há um reversal E existem 4 velas Ou 3 velas Às vezes são 3 Outras vezes são 4 Que fazem uma reversão No preço Mas depois o trend Continua novamente E portanto Para isto não ser Um 1 to 4 candle correction Do MRI E para não ser Um dead cat bounce Esta vela semanal Tem que fechar Acima dos 46 e meio Ou dos 47 E tem que fechar Verde A próxima vela Que é esta Que nós estamos agora Que é esta semana Também tem que fechar Verde E o terceiro ponto Da lista Era que Mesmo que esta vela Não feche no verde Não pode haver Uma correção Que volta a ficar Abaixo Da Da Simple moving average Dos 20 períodos Que é esta linha verde Que vocês veem aqui Ora Dois deles Já estão praticamente Confirmados Porque a primeira vela Que era da semana passada Já fechou acima dos 46 e meio Por acaso até fechou mesmo No segundo valor Que eu disse Que foi 47 E depois A segunda Com o lançamento Que ela aqui vai Eu duvido que ela agora Até amanhã à noite Venha para baixo Da linha Do Simple Moving Average Dos 20 períodos semanais Portanto Dois pontos estão preenchidos Eu posso praticamente dizer A não ser que amanhã Aconteça uma desgraça E venha o Elon Musk Dizer que a Bitcoin Afinal Amanhã da Trump Não fala nada Portanto Estamos bem lançados Para fechar esta vela Também no verde E obviamente Acima da linha Dos 20 períodos Semanais aqui No Simple Moving Average Portanto Eu praticamente Hoje Ainda antes do fecho Semanal da amanhã Que vai ser A uma da manhã De segunda-feira Na realidade é segunda-feira Mas pronto Eu posso praticamente dizer Que já não acredito Ou já dou 95% De hipóteses Diz isto não ser um dead cat bounce E ser efetivamente A continuação do bull cycle E portanto Voltamos àquela história Que eu falei antes Em que eu nunca Nunca tinha referido Que estava bearish Só que já estávamos Num bear market E aliás Eu sempre disse Que não são 8 ou 10 semanas No vermelho Que fazem um bear market Portanto Para mim Eu tenho Acima de 90% De probabilidades De que isto já não vai voltar Aos 28 mil agora Ok E que estamos efetivamente A fazer uma continuação Do bull cycle Do bull market Agora Resta saber Se vamos passar O all time high E vamos para os valores Dos 6 dígitos Este ano Ou não Portanto Aí é que está a grande questão E é aí que precisamos Agora concentrar os esforços Para perceber O que é que se está a passar Nos gráficos Atenção a uma coisa Esta linha vermelha Que aqui está Que eu por acaso Já tinha marcado Num outro gráfico Que o pessoal está mais habituado A ver também Que é este gráfico Que eu tenho aqui Que mostra a Bitcoin toda Mas neste caso Até só está focado neste Mas eu voltei a pôr aqui Neste gráfico No semanal A linha da maior resistência Que eu sempre disse Quando voltarmos para cima A maior resistência Que nós vamos ter Vai ser a partir Dos 48 até aos 51 E este Este é o retângulo Que vai dos 48 Aos 51 Precisamente Portanto Eu para ser Totalmente transparente E eu faço isto No meu No grupo do Telegram E nos vídeos Que eu faço também No meu canal Eu digo às pessoas Quando faço trades Normalmente eu não faço Day trading Eu faço swing trade Ou seja Eu apanho os grandes swings Por exemplo Eu fiz o último trade Antes deste de ontem Quando estávamos aqui Nos 28 mil 30 mil E agora Voltei a fazer um trade Isto porquê? Porque eu estou a fazer Gestão de risco Basicamente Nas posições Que eu fiz cá em baixo E também tinha posições Em que tinha comprado Quando a Bitcoin Começou a descer E fez a correção Dos 56% Estas duas velas Grandes aqui Eu tinha Na altura Pensei que nós não íamos Passar para baixo Dos 40 mil Até dei um intervalo Até aos 38 mil dólares E nessa altura Eu fiz entrada Em algumas posições Para tentar apanhar A descida da Bitcoin Antes de haver um V-shape recovery Aqui E provavelmente Irmos para o novo All-time high Mal sabendo eu Que íamos ficar Praticamente 3 meses Ou 2 meses e tal Cá em baixo Portanto Eu tinha posições Que foram compradas Nesta queda E que agora Com esta subida Eu decidi fazer Gestão de risco E o que é que eu fiz Com gestão de risco Eu decidi tirar Uma porcentagem Dessas posições Em que eu tinha entrado Por volta dos 38 mil dólares Quando ela vinha a cair Em maio Ok? Acho que foi aqui Em maio Exatamente Em maio Foi nesta vela Quando ela passou Mais ou menos Aqui a esta zona Foi quando eu fiz Algumas entradas E depois Agora aqui em cima Aos 49 mil Decidi fazer Uma gestão de risco E fiz um take profit Portanto O último trade Que eu fiz Foi efetivamente ontem Tirei alguma porcentagem Dos lucros Que estava a ter Nessas posições Para proteger o portfólio Obviamente Isto acreditando Que Nesta fase Em que estamos a entrar Nos 48 mil 51 Que vai ser uma resistência Muito lixada De ultrapassar Pode haver aqui Um retracement Novamente Até aos 47 Ou 46 mil E Considerando que Essa hipótese É bastante alta Porque se nós Formos aqui Ao outro gráfico Do Pro Indicators Que é um outro indicador Que eu uso Nós estamos neste momento Precisamente No topo Do trend channel E estando no topo Do trend channel A probabilidade De haver aqui Um retracement E voltar para baixo Nós já passamos A resistência Nas 4 horas Que é esta É esta box cinzenta Que aqui está Mas neste momento Estamos a bater E como viram Assim que tocamos No topo Do trend channel Que é este Zigzag vermelho Que aqui está a subir Houve logo um retracement E portanto As grandes Ainda não há um triângulo Vermelho Como está aqui Por exemplo Aqui está um triângulo Vermelho Que é claramente O indicador A dizer Que temos uma movimentação Bearish Nas 4 horas E que provavelmente Vamos descer Até à base Do trend channel Que é o zigzag verde Mas eu quis Mantecipar o triângulo Acreditando que a resistência Dos 48 mil Era muito forte Quis mantecipar Ao aparecimento Do triângulo Porque o triângulo Normalmente aparece Já com um bocadinho De lag E portanto Aparece para aí Na segunda vela Vermelha E fiz aqui Um take profit Nesta posição Mais ou menos Aos 49 mil dólares Talvez um bocadinho Menos 48, 900 e qualquer coisa E tentei proteger Um bocadinho As posições Que tinha comprado Aos 38 mil Portanto Tirando algum profit Neste caso Eu acredito Que vai haver Uma pequena correção Porque nós estamos No topo Do trend channel E portanto É muito provável Que vá acontecer Porque já saímos Do context channel Que é o cinzento Que é a resistência Do contexto superior E já estamos Neste momento A tentar Atravessar o trend channel Portanto Eu acredito Que poderá haver Aqui uma pequena correção Dos 49 mil Até aos 47 Talvez 46 E por isso É que fiz essa trade E é por isso Que eu estou Informei as pessoas Para que as pessoas Também tenham consciência De que pode haver aqui Já está tudo com o fome Ou já está tudo A querer comprar outra vez Porque acham Que já vai para novo All time high Mas é preciso ter calma É preciso racionalizar Um bocadinho as coisas E é preciso perceber Que nada sobe Sempre Também vem para baixo Um bocado às vezes Para fazer uma pequena correção E é provável Que isso aconteça Nesta fase Portanto Eu estou à espera De uma pequena correção Se eu estiver enganado Estou enganado Voltei a entrar mais acima Não há problema nenhum Mas pelo menos Eu protegi o meu portfólio Fiz uma gestão De risco racional Como um trader deve fazer E é isso Que as pessoas devem pensar Se estão a pensar Fazer trade também E se querem proteger As suas posições Nestas alturas Há muita conjugação Há de fatores Que podem fazer Aqui uma pequena correção Temos a resistência Dos 48 ou 51 Tivemos Aqui No MRI Tivemos No dia Que era isso que eu ia mostrar A seguir Tivemos um MRI top Há dias atrás Mas agora temos duas extensões A e B E portanto as extensões Também são Fatores de reversal Do price action E como vocês estão a ver Está muito difícil Hoje esteve praticamente O dia todo aqui A tentar subir E não sobe E nas 4 horas Tivemos ontem Também um MRI top Aqui nesta vela Às 21 horas Ontem E depois disso Já tivemos Também duas extensões Do MRI Uma B E uma C Em indicar descida Portanto São muitos fatores Conjugados São dois MRI tops São duas extensões Em cada um Em cada um dos gráficos Nas 4 horas E no dia E é esta área Toda vermelha Da resistência Dos 48 ou 51 Que vai ser muito complicado Passar Porque foi suporte Muito forte Quando nós estávamos Lá em cima Dos 60 até aos 50 Foi suporte Muitas vezes Se vocês virem aqui No gráfico semanal Esta zona foi suporte Aqui foi resistência Nesta zona aqui Da primeira subida Depois foi suporte Uma semana Duas semanas Três semanas Quatro semanas Cinco semanas Seis semanas Portanto tivemos Seis semanas de suporte Aqui nesta zona Dos 48 aos 51 E quando estávamos A começar a descer Os 56% Da correção Também Foi muito difícil A esta vela Conseguir furar E depois haver Uma continuação Daí para baixo Então depois de passar O suporte outra vez Portanto Mas aí já eram Sete semanas E ao fim de sete tentativas Obviamente o suporte Já não tinha grande força Agora Tem a força inversa Como resistência E portanto Vai ser complicado Nós passarmos isto A não ser Que novamente Haja um fator externo Qualquer Que por exemplo Em vez do Elon Musk Vir dizer que a Bitcoin É uma grande trampa Vir dizer que é a melhor coisa Do mundo amanhã E nós subimos Mais 5 mil dólares Na boa Portanto Já sabem que esse tipo De fatores Não pode ser Contabilizado nos gráficos E é muito difícil Obviamente A technical analysis Considerar esses fatores externos Mas pronto Neste momento Olhando para os gráficos O que eu tenho a dizer É a Bitcoin Neste momento Está numa resistência Muito forte É possível Que haja um pequeno Retracement aqui Até aos 47 mil Ou 46 Se eu estiver enganado Melhor ainda Protegi o meu portfólio Na mesma E posso entrar aos 50 Ou aos 51 mil Não perco nada com isso Continuo a tirar o meu profit Daí para cima Mas neste momento Decidi fazer esta ação Para proteger o meu portfólio Acho que é uma Acho que é uma boa Informação Que se deve passar às pessoas Que não é só pensar Que vai tudo para cima Sempre Todas as semanas E nunca mais vai cair Isso não é verdade Cada vez que chegamos A uma resistência Muito forte como esta É provável Que haja aqui Uma pequena Uma pequena correção E convém sempre Nós protegermos Aquilo que é nosso Que é o nosso portfólio Que é isso que interessa Portanto Passando Aqui a semanal Portanto já passamos Para o dia Já vimos que no dia Está também a haver aqui Uma conjugação de fatores Que poderão Eventualmente Fazer essa pequena descida Caso essa descida aconteça Porquê que eu digo Que poderá ir aos 47 Ou aos 46? Porque existe aqui Uma conjugação de fatores Também que vai ajudar A suportar o preço Não só o VPVR Aos 45 e 900 Tem aqui Uma grande saída Lateral Para Que demonstra Que há aqui também Houve aqui uma grande resistência E agora tornou-se Um grande suporte Como também temos Um fator interessante Que é a conjugação De duas moving averages Que vêm aqui lançadas Que é esta linha púrpura Que vocês veem aqui Que são É a linha dos 200 dias A simple moving averages Dos 200 dias E a verde Que é a simple moving average Dos 20 dias E elas amanhã Vão estar praticamente juntas A verde vai estar Neste ponto verde E a púrpura vai estar Um bocadinho só acima E reparem Que exatamente Ao mesmo nível Deste VPVR Que aqui está a lateral E portanto Se houver uma pequena correção Eu acredito Que este nível Será um bom suporte Para podermos Eventualmente Voltar a subir E fazer uma terceira tentativa De passar a resistência Dos 48 mil Isto é a minha visão Do que está a acontecer Neste momento Obviamente Pode haver Outras visões Um tempo diferentes Temos aqui Uma pergunta no chat Uma pergunta agora Exatamente Como é que protege O teu portfólio Convertes para stablecoin Certo? Desculpa Ouvir-te mal Paulo Podes repetir? Como proteges O teu portfólio Convertes para stablecoin Não, não Converte para fiat Não Eu não uso stablecoins Ok Eu não uso stablecoins Não acredito no Tether Acho que o Tether É um dos maiores scams Que existiu até hoje Neste universo Em que nós estamos Das criptomoedas Diretamente para fiat Pronto É diretamente para fiat Eu não faço conversão Eu tenho uma estratégia Que é Eu tenho uma data de contas Diferentes Em exchanges diferentes Muita gente que segue O meu canal Já está farta De ouvir isto Porque eu digo às pessoas O que é que faço Normalmente Eu tenho para aí 20 contas Em 20 exchanges Aliás tenho uma conta Em cada uma Das 20 exchanges E normalmente Uso duas ou três Que são as principais Para mim Para servirem De gateway Fiat Fiat cripto Ok Portanto Para transferências De fiat para exchanges Normalmente uso A Coinbase A Kraken E usava A Bitstamp Mas neste momento A Bitstamp Vou ter que Reenviar os documentos Para fazer o KYC Portanto neste momento Só tenho duas a funcionar A Bitstamp Tem que mandar os documentos Não está Para conseguir fazer novamente Login Portanto neste momento Eu uso a Kraken E a Coinbase Para mandar fiat E é nessas duas Que eu faço Que eu faço Proteção do portfólio Quando converto De cripto Para fiat também Portanto eu não mantenho Basicamente eu não mantenho Dinheiro em bancos Não tenho praticamente Nada nos bancos Tenho tudo na exchange Em fiat E quando não está em fiat Está na minha wallet Hardware wallet Protegido Pronto É assim que eu faço A minha estratégia Basicamente Fica então registrado Que confias mais em fiat Do que nas stablecoins Fiat FKM Não eu até posso dizer Uma coisa Eu não confio de todo Em stablecoins Nenhum Eu prefiro Eu prefiro Não é que eu confie mais Em fiat ou não Eu prefiro é ter fiat Nas exchanges Porque principalmente Naquelas que são reguladas Como a Kraken E a Coinbase Porque eu sei que está protegido Ok Está mais protegido Na minha opinião Do que se tiver Num banco em Portugal E por isso é que eu mantenho O dinheiro na exchange Não mantenho nos bancos Em Portugal Eu só retiro para o banco Em Portugal O dinheiro que eu preciso Para a semana Portanto eu não tenho Eu não tenho uma conta bancária Com mais do que 100 ou 200 paus Portanto ou 300 euros Vá No máximo É o máximo que eu posso ter Numa conta bancária Em Portugal De resto todo o meu capital Está nas exchanges Que são reguladas E que eu tenho a mínima confiança Para ter lá o dinheiro Que são pelo menos A Kraken E a Coinbase Mas por exemplo Tu confias na Coinbase Que é regulada Mas não te esqueças que O STC Não e pelo seguro E pelo seguro também Sim 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 E o STC Faz parte da Coinbase Portanto O STC Desculpa O que é que é o STC Que eu agora estou perdido Desculpa O STC Stable coins Estás a falar da BUSD Não O STC O STC Sim sim É da Coinbase Sim É da Coinbase Portanto Também deve seguir A mesma linha de pensamento Em termos de segurança Comparando por exemplo Com uma OSTT Se me perguntar Se me perguntas Do que ter uma OSTC Do que ter uma OSTC Se calhar ficava-te mais barato O Marvol O Marvol E depois há outra coisa O seguro Estamos dois juntos E depois há outra coisa Eu não tenho a certeza Disto que vou dizer Mas eu acho que é assim Que funciona O seguro Que protege Até 100 mil euros Ou 100 mil dólares Se não me engano 100 mil dólares De dinheiro Que tu tenhas na Exchange Na Coinbase Só protege se ele estiver Em fiat Não protege Se estiver em cripto É verdade Portanto Se estiveres em OSTC Não está protegido Se não me engano Não sei Não tenho a certeza Mas eu acho que é assim Sim 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 É estranho até Porque a moeda deles Não devia ser Mas está bem Sim não Exato O seguro não é deles O seguro é aquele seguro Que existe Relativamente aos bancos Que protege a capital E portanto Não está a incluir a cripto Ok 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 Entendi Além de que O chat Hugo Só dizer isto Que é Para veres as Exchange nacionais Nós tivemos na semana passada Aqui um Três Três Exchange Exchange não Um é mais a máquina Uma ainda colhe Mas as outras duas São Exchange Tugas Estão aqui Mais duas Para teres que abrir conta Certo Certo Eu vi o programa Eu vi o programa Na semana passada É assim Eu não tenho nada Contra o pessoal Que abriu as Exchange Em Portugal Agora Eu É assim Eu tenho uma certa Relutância Em dar os meus dados Pessoais Em empresas nacionais Porque vão para o Banco de Portugal Eu não tenho interesse nenhum nisso Eu não me importo Dar o KYC A Coinbase E a Kraken Mas se calhar Importo-me mais Dar o Max Exchange em Portugal Porque eu sei Para onde é que vai Diretamente a minha informação E eu não estou E eu não estou muito interessado E eu não estou muito interessado nisso Ao menos Com a Coinbase E com a Kraken Eu tenho a informação Partilhada numa jurisdição Estrangeira Portanto não tem nada A ver com Portugal Sempre é um bocadinho melhor Mas pronto Neste momento já tenho tantas contas Que já nem vale a pena Estar a abrir mais Mas pronto É sempre uma oportunidade E fiquei curioso Em visitar a loja deles Na Ava de Liberdade Por acaso fiquei curioso De lá ir Sim, eu também gostava De lá ir a conhecer Gostava de lá ir a conhecer Há mais alguma pergunta? Não, havia aqui um comentário Os tipos dos bancos Nunca te chatearam Com essas movimentações Não, porque ele não manda Para o banco, não é? Não, quer dizer Às vezes O que ele manda O que ele manda Tem que pagar as contas, não é? Às vezes Não, é assim Eu normalmente faço Transferências muito grandes Mas é do banco Para a exchange Não é da exchange Para o banco Portanto, eu não tenho experiência De transferir, por exemplo Sei lá 250 mil euros para o banco Ou meio milhão de euros Para o banco Não tenho essa experiência Tenho experiência De mandar valores desse tipo Do banco para fora Para a exchange Ok? Agora, para cá Para dentro Epá, no máximo Eu transfiro para aí Mil euros Ou 500 paus Ou coisas desse tipo Portanto, nunca tive problema A receber Nunca tive as problema Agora, já me criaram Às vezes Situações assim Um bocadinho estranhas Quando eu vou ao banco E digo assim Olha, é para transferir 300 mil euros para a exchange Só de favor Ah é? Já me fizeram esperar Para aí Uma vez Fizeram esperar Eles nunca me rejeitam Nunca rejeitam as transferências Mas uma vez Fizeram esperar Na caixa de alto depósito Fizeram esperar Para aí meia hora Para confirmar Para confirmar Para confirmar com o gerente do banco E o gerente do banco Ligou para o Banco de Portugal E não sei o quê Para confirmar Que eu não tinha Nenhuma Como é que eles dizem? Não estava marcado Lá no Banco de Portugal Com nenhum Na blacklist Sim, na blacklist Ou qualquer coisa Como Tipo que andai a lavar dinheiro Ou coisas desse tipo Pepe Pessoa politicamente exposta Pronto Mas é assim Como toda a gente também sabe Que eu já disse isto publicamente Eu desde 2020 até agora Tenho andado a vender Todo o meu portfólio De real estate Portanto De propriedade De casas que eu tinha E estou a transformar tudo em bitcoin Por isso é que eu digo Quando faço transferências É quando Ou vendo uma casa Ou qualquer coisa E aquilo vai logo Uma data de dinheiro Para a exchange Portanto E eles acharam um bocado estranho De entrar no banco E estar a ir assim Um volume tão grande De dinheiro Para outro sítio Que eles não sabem o que é E pronto E então decidiram Investigar primeiro Mas também depois Dessa vez que ligaram Para o Banco de Portugal Nunca mais me fizeram nada Nunca mais disseram nada Nem criaram nenhum impedimento Portanto Não tenho tido problemas Nenhum nesse sentido Agora Para receber Efetivamente não Para receber o máximo Que eu talvez tenha transferido Nestes anos todos Sei lá Foi para aí 5 mil euros E na maioria das vezes 90% das vezes Nunca mando vir mais Do que mil euros Para o banco Portanto Ou 500 euros Ou coisas desse tipo Portanto Nunca tive esse problema Ok Vamos saber Vamos saber Bom Mas posso-vos dizer Posso-vos dizer Até que dos bancos Que mais me facilitaram Por incrível que pareça Recentemente abri uma conta Num banco Porque foi falado Muito bem Desse banco Relativamente a transferências E eles não interferiam Em nada Foi naquela cena Do Mowi Que pertence A caixa de crédito Posso-vos dizer Que não tive Um único problema Até hoje Abri a conta Toda digitalmente Falei com eles Via telefone Para abrir a conta Mandei tudo Fizeram aquele filme No telemóvel Para verificar a minha identidade Depois desse dia Nunca mais falaram comigo Não querem saber Eu mando para lá O dinheiro todo Que me apetece De exchange Mando de volta Para a exchange Não sei o que Ninguém me diz nada Incrível Portanto Recomendo vivamente Para quem não quer Ter a pior balcões Olha Incrível O que é que está a rir O do entusiasmo Do Hugo Ele é incrível Incrível Ninguém me pergunta É pá É incrível Porque assim Eu estou habituado A lidar Eu estou habituado A lidar Com gás Tão arrogantes Nos bancos Como por exemplo No Santander E bancos desse tipo Que não facilitam nada Só querem dificultar A vida das pessoas E depois É pá Foi um tipo Que por acaso É moderador No meu canal Também No Youtube Que é o Tiago Falou-me que tinha aberto Uma conta lá Que estava super satisfeito Fez-me o referral Eu abri conta E pá Ele tinha razão Ninguém fala contigo Ninguém diz nada Eu por acaso Também tenho numa OE Também tenho numa OE Precisamente por causa disso E outro banco Normalmente Pronto Também A única situação que tive Foi aquela Ter que estar à espera Para aí meia hora Foi a caixa de depósitos Também nunca me criou Problema nenhum Em transferir dinheiro Tanto para fora Como para dentro Portanto Esses dois bancos Até devem agradecer Tu deixas só Para aí 200 euros Na conta horda E queres que eles Tratem bem Não, mas eu já tive Muito mais António Eu já tive muito mais Acredito que já tive muito mais Só que eles não querem Ver o dinheiro a sair Porque eles querem O dinheiro lá na conta Por isso é que eles Criaram dificuldades Quando eu transferir para fora Para dentro não dizem nada Para dentro é sempre Para aviar Bom Vamos deixar um pouco Vamos continuar Para finalizar isto Ainda perguntam Se não tens mais Para enviar Se tiver mais Faça favor Ok Já vi cá A queixar-se Que isto não é Sobre a minha vida Vamos andando Que é para Despechar os gráficos Mas pronto Eu acho que esta informação Até é útil As pessoas saberem Os bancos que trabalham melhor Com as exchanges E por aí fora é útil Pronto Não tem nada a ver Com a minha vida Mas Ok Então para finalizar Portanto Onde é que eu ia? Ah Ia na convergência Destas duas Simple moving averages E portanto Se houver essa retração Até aos 46 45 e qualquer coisa Ou 47 Eu acredito mais Que o mínimo Será para aí 46 É por causa desta convergência De Moving averages Que está aqui E E E E também Porque Ora onde é que estava? Não Pelo VPVR Exatamente Portanto a convergência Do VPVR Com as duas Simple moving averages É bem capaz De fazer suporte Aliás como fez aqui Nesta pequena passagem Para baixo Da simple moving average Dos 200 Agora Para não ficarmos aqui Muito tempo Deixem-me só O pessoal já sabe Que eu vou sempre ao dólar O dólar Teve uma subida Um bocado estranha Ontem Disparou por aí acima E passou inclusivamente Aqui a linha De resistência Amarelo tracejado Que eu tinha feito Do último swing high Do último swing high Que foi aqui E portanto O gajo passou para cima Mas entretanto Já retraiu E já voltou a ficar Abaixo da linha De resistência Que eu tinha aqui Traçado E entretanto Hoje durante o meu Livestream Houve uma pessoa Que me informou Um seguidor Que é Se não me engano Mora na Inglaterra E que me informou Que o dólar Teve esta subida enorme E ele teve a investigar Isso um bocadinho Porque o banco central Da Inglaterra Decidiu imprimir libras Que é uma coisa Que raramente acontece Portanto A libra Finalmente decidiram Imprimir libras Já há tanto tempo Que eles não faziam isso E a libra Desvaluou Então imprimir dólares Estão a imprimir euros Só faltava libras Mas temos tempo Ouvir falar do dólar O dólar está sempre Para ser impresso Mas a Inglaterra Que normalmente É muito mais conservadora Nestas coisas Decidiu Esta semana Imprimir uma batelada De libras E portanto Como este gráfico O DXY É o index do dólar Contra todas as outras moedas Fez com que a libra A libra Desvalorizasse Obviamente Aquela impressão E o dólar Obviamente Fez o percurso inverso E valorizou Portanto Daí que No DXY O dólar Teve esta subida Bastante grande Ele diz que Teve a investigar isto E que teve mesmo Corresponde exatamente Ao período em que A libra foi anunciada Que tinha sido impressa Uma data de libras E portanto O dólar disparou Por aí acima Portanto está explicado Houve um fator externo Que obviamente Condicionou aqui o dólar Mas que eu continuo a dizer Eu não espero que o dólar Vá para cima Do MRI top Que está aqui Do top De resistência Do MRI Que são estas Estas bolinhas vermelhas Mesmo que ele passe Este last swing high Aqui Eu não acredito Que ele vá passar Até porque As moving average Já vêm por aí abaixo E portanto Isto também se vai Conjugar tudo Nesta zona E vai fazer aqui Uma grande resistência Ao dólar Eu acredito Eu acredito Que o dólar Vá descer Mais um bocadinho Outra vez E portanto Vamos ver Eventualmente O dólar Há de morrer Agora saber quando A gente não sabe ainda Agora Vamos passar ao ouro Só para dar aqui Uma passagem O ouro não se mexe Há não sei quantos dias Isto é muito estranho Isto está para aí Assim Esta vela está assim Para aí há uns 3 dias A vela semanal O ouro teve aqui Este período Em que desceu bastante Num dia Voltou logo a subir Voltou para cima Da trendline negativa Que é a vermelha Mas ainda não conseguiu Voltar para cima Da trendline branca Que é aquela que dá Basicamente A força ao dólar É ficar acima Desta trendline branca Que é a que vai suportar O ouro Há não sei quanto tempo Acho que disse dólar Mas enganei-me é ouro E portanto Estamos à espera De ver O que é que o ouro Vai fazer Porque está aqui Enfiado entre duas trendlines Uma Que não deve passar para baixo Porque é a trendline negativa E portanto Se passar para baixo Nós entramos aqui Num período Um bocadinho mais bearish Do ouro E outra Que é o impulsionador Do período mais bullish Do ouro Mas ele também Não consegue ir para cima Da trendline branca Portanto Vamos ver Eu continuo a acreditar Que no ouro O valor mais baixo Deste ano Vai ser este Que foi atingido aqui À volta dos 1670 1670 Desculpa Que foi atingido Em março deste ano Eu continuo a acreditar Que isto será o valor Mais baixo do ouro Este ano Porque eu acredito Que o ouro Este ano Também vai subir Um bocadinho mais Passando para o S&P 500 O gajo está teimoso Mas eu já disse isto Também várias vezes Nos meus vídeos Eu acredito Que isto já não é Uma subida orgânica Isto já tem a ver Com a impressão do dólar E com a quantidade de dinheiro Que está a ser injetada Nos mercados Portanto Eu já não acredito Que esta subida do S&P Que continua a resistir A 4 MRI tops 1 2 3 E 4 Temos 4 MRI tops No gráfico E mesmo assim Ele insiste em não cair Eu acredito Que esta queda Está para breve Porque isto já não é orgânico Isto já é Dólares a mais A circular E a serem injetados Nos mercados De ações E estão a fazer Uma subida sintética Do S&P 500 Que eu acho Que mais dia Menos dia É capaz de ter Uma correção Entre os 10 e os 20% E vai doer Portanto Nós já estamos fora Do UEDS Já estamos a sair Fora do UEDS Já tivemos 4 MRI tops E esta coisa Continua a insistir Em não cair Nem sequer 5% Portanto Eu estou Eu estou a ver Que isto mais dia Menos dia Vai fazer uma correção Ajeitosa E depois o pessoal Vai ficar um bocado A arder Mas pronto Eu tenho recomendado Às pessoas Que gostam de investir No S&P 500 Que tomem atenção Às posições Porque neste gráfico Semanal Isto está-se a compor Para uma tempestade Perfeita E qualquer dia Vamos mesmo ter Uma correçãozinha De 10 a 20% Aqui Aliás O O Alessio Rastani Que também É um grande Analista E trader Ele já disse Várias vezes também Que está à espera Desta grande correção Aqui no S&P 500 E que também Já não está a gostar Muito disto Depois Para finalizar Pronto Só queria mostrar Este gráfico final É muito rápido Isto é a linha Da vida Esta linha vermelha É o que eu chamo agora A linha da vida Se a Bitcoin Passar para baixo Desta linha vermelha Estamos muito mal Porque foi Esta linha É o que No all time high Ao último swing high Que tivemos Antes da queda E esta trendline Eu não acredito Muito que isso Vai acontecer Como disse Aqueles 3 itens Ao início Já foram Praticamente satisfeitos Portanto eu acredito Que a força Que a Bitcoin Tem neste momento É muito grande Apesar de poder haver Essa pequena correção Até aos 47 mil Eu continuo a acreditar Que estamos a entrar Na segunda fase Do bull market E que este bull market É muito parecido Ao bull market De 2013 Em que teve um Local top No meio E depois teve Uma segunda parte Em que foi até Aos 1.200 dólares No final do ano De 2013 Portanto esta é A minha avaliação Das coisas neste momento Acho que não me esqueci De nada E se me quiserem Fazer alguma pergunta Fiquem à vontade Claro Perguntem agora Ou calem-se para sempre Já Apesar de eu não ir Casar com ninguém Não Mas com o António Que tu perguntaste Se ele queria Se ele queria Pôr O microfone dele Na tua mesa Ok Deixem-me só voltar Aqui Para a minha Portanto Basicamente Ok Basicamente A minha opinião É que nós continuamos Num bull market A Bitcoin Está com muita força Neste momento Teve uma recuperação Fantástica Apesar de que Pronto Esta é a fase Em que eu digo Ok Ali nos 48 Aos 51 Temos aqui Uma resistência Muito forte É provável Que possa haver Um pequeno retracement Foi nisso Que eu acreditei Quando fiz ontem O meu trade Para proteger um bocado O risco Do meu portfólio Se eu estiver errado Estou errado Não há problema nenhum Continuo a ter o lucro Que já retirei Para o portfólio Posso entrar novamente No mercado Se ele continuar a subir Um bocado mais Não há problema nenhum Eu acho que é uma gestão De portfólio Uma gestão de risco Que toda a gente Deve estar ciente E que deve fazer Obviamente Sempre que acredita Que possa haver uma correção Portanto Basicamente Este é o outlook Semanal Que eu estou a ver agora Ok Aqui no chat Estão a fazer muitas perguntas Acabam lá E algumas engraçadas A opinião sobre a engine O Hugo não faz análise As shitcoins Não vale a pena perguntarem Há um pedido especial Hugo Para começar E este também é meu Também Começares a fazer vídeos Em português Uma vez que discutimos Os dois por causa disso Eu acho que há muito Falta de conteúdo Em português Mas pronto É pá Mas tu achas que há assim Tanta gente Que não entende Os meus filmes em inglês Mas em português Ele já faz aqui No ar de fora de café Claro É isso que eu ia dizer Não é tipo Bom António Mas agora Agora sinceramente Vocês acham que esta geração Que o pessoal Que está a assistir aos vídeos Que não entende inglês Quando eu faço os meus vídeos Em inglês Eu acho que a minha parte entende É pá Mas é diferente Quem procura análise técnica Tem que entender Agora Há aqueles que Análise técnica Não lhes diz nada E procuram conteúdo Em português E para isso tem um ar Foro de café Por exemplo Não é? E outros Que por aí Agora Quem procura análise técnica Sinceramente Ou sabe inglês Ou então É assim Eu não tenho nada Contra a língua portuguesa Como vocês sabem Eu sou português E gosto muito Da minha língua Quando eu decidi Fazer os vídeos em inglês Foi porque eu pretendia Abranger um público Mais lato Do que apenas Portugal, Brasil E os países De língua oficial portuguesa Em África Portanto O meu objetivo É que o canal Possa crescer livremente Independentemente da língua E se tu falares inglês Podes crescer para o mundo inteiro Foi só por isso Eu nunca Nunca quis rejeitar A língua portuguesa De forma nenhuma Eventualmente é possível Eventualmente é possível Que eu também possa fazer Um vídeo ou outro Em português De vez em quando Aliás O Phil Eu não sei se vocês Conhecem o Phil É um dos meus mentores Foi o tipo Que desenvolveu O ProIndicators Ele é francês Mas ele faz Todos os vídeos Que ele faz Ele faz A versão em francês E a versão em inglês Ou seja O mesmo vídeo Ele no mesmo dia Lança dois vídeos Lança um em francês E outro em inglês Olha É uma possibilidade Foi uma possibilidade Foi uma possibilidade Que eu já pensei Epá Mas Dá um trabalho do caralho Dá um trabalho do caralho Pois É duplicado Ou então Fazer legendas Não sei Sei lá Fazer legendas em português Ou fazer os vídeos em português Fazer legendas em inglês Uma coisa qualquer Sei lá Não sei ainda Tenho que pensar um bocadinho Mas pronto Última pergunta Eu concordo Que há falta de conteúdo Em português Mas Mas Atenção Há falta Mas já é vindo Cada vez mais E é isso que é importante Resolvar É a quantidade De Criadores de conteúdo Entre os quais nós Que fala Que começou a falar De cripto Agora Com mais regularidade Durante o ano passado E que tem vindo a crescer E Epá Eu não tenho nada Contra o conteúdo em inglês Pelo contrário Sabem Eu acho que é muito mais fácil Para um analista técnico É muito mais fácil Falar em inglês Porque a maioria dos termos Todos que se usa nos mercados É quase tudo em inglês Mesmo que tu faças Um vídeo em português Vais usar sempre Simple moving average Reversal Price action Vais sempre usar os termos Em inglês Portanto Epá É complicado É uma decisão difícil Sim Olha aí uma questão Olha aí uma pergunta Exato Bola de cristal Saca lá aí da bola de cristal Se numa bola de cristal Qual a previsão Do valor do BTC Até final do ano Se tivesse que dar assim Um palpite Epá Se eu tivesse que dar A minha opinião pessoal Sem ser financial advice É isso? É isso Epá Eu sinceramente Continuo a acreditar Que Não muito longe Do final do ano Seja antes Ou um bocadinho depois Eu continuo a acreditar Que nós vamos estar Se não à volta dos 200 mil Um bocado mais acima Mas agora já tenho É assim Se me perguntar Se me perguntar sinceramente Eu acreditava mais Nos 280 mil Acreditava mais Do que acredito agora Mas ainda acredito Acreditava mais Para aí em março E abril Agora Apesar desta grande força Que a Bitcoin está a ter Eu não sei Se ainda conseguimos chegar Até aos 280 mil Até ao fim do ano Eventualmente vamos chegar Ok? Agora Se é até ao fim do ano Isso já não posso garantir Eu talvez Para ser um bocadinho Mais conservador Para ser um bocadinho Mais conservador Eu talvez apostasse Em valores Entre os 180 E os 250 180 240 Aí já acredito mais Que é possível Chegar lá Ok? Até ao fim do ano Nem que seja 150 Já fica perto É pá E ficamos felizes Já mesmo Se não formos aos 280 Formos aos 150 mil No fim do ano Eu não fico nada triste Não me importa também Eu apostava nos 80 mil Se chegar aos 80 mil No final do ano Já Não, isso eu acredito Que passamos na boa Ó Paulo Eu acredito que a gente Este ano faz os 6 dígitos Se passares o ATH Que fizemos este ano Não é? Tipo Vai a price to discover Por ali acima, mano Se nós passarmos O all time high Se passarmos o all time high Para aí Até final de setembro Ou vá a outubro Eu acredito que a gente Chegue aos 6 dígitos Este ano Não é? Isso aí Acredito muito Agora Que a gente consiga chegar Aos 200 e tal mil Como o price to time model Estava a prever Até ao final deste ano Já é um bocadinho difícil Não é que a gente Não faça um topo Nos 280 É fazer o topo Nos 280 Este ano Portanto Se me disser Que pode ser Talvez até Fevereiro Ou isso do ano que vem Aí já é mais fácil Ok Estaremos para ver Uma previsão mais realista Para ser realista À volta dos 180 Vá Dos 150 Até aos 200 e tal Eu acredito que é possível Fazer este ano Agora Vamos ver Vamos ver O que é que é Ok Então vá Obrigado Hugo Mais uma vez Obrigado Grande abraço Boa noite pessoal E bom fim de semana Obrigado 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 Obrigado